E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, a gente já tem aqui já um compilado de informações de Dragon Age aqui Não é de fonte oficial, mas eu já vejo esse perfil desse cara há algum tempo, ele comenta coisa pra caramba de Dragon Age Tem muita gente comentando, gente que jogou o jogo aí, parece que teve alguma demo liberada em algum lugar que o pessoal tava jogando por aí Teve gente que teve acesso pra jogar, vários sites aí tiveram acesso também, tão comentando bastante sobre o jogo, tem muita coisa aí E esse cara meio que juntou um compilado de informações gigante de tudo que saiu por aí Ah, Yeraki quer dizer que é tudo 100% confiável aqui e tal? Não, ele não colocou as fontes de cada uma das coisas aqui, mas algumas coisas eu já vi falando em outros lugares mesmo E vamos dar uma olhada aqui, de novo, a gente vai ter confirmações mais oficiais da Bioware Parece que sexta-feira agora, que vai ter perguntas e respostas lá no Discord deles Eu não sei se é sexta, mas enfim, essa semana ainda O que vai tirar algumas dúvidas, principalmente o que a gente tem, pra mim, eu tenho 99.9% de certeza Mas pra quem não tem certeza absoluta ainda, se você não vai poder jogar com companion mesmo, se vai ter pouca skill mesmo e tal Então essas coisas aí vão ser reveladas aí com garantia mesmo diretamente pela Bioware Mas aqui a gente tem um compiladão aqui de informações Então vamos dar uma olhada aqui O melhor Ultimate Preview aí sobre Dragon Age, vai Chegando pra PS5, Xbox X e PC em outono de 24 Beleza, a gente já tava sabendo a data mais ou menos A qualidade de performance pra 60 FPS nos consoles Modo foto confirmado Tá, como essas aqui são coisas meio irrelevantes na minha opinião Jogo completamente offline, single player Não tem que logar na conta da EA Nenhuma transação aí, microtransação Excelente, isso aqui também já tava confirmado no blog da Bioware Eles já tinham postado, eu trouxe pra vocês aqui semana passada já Então já tinha certeza absoluta que não tinha nada a ver de microtransação de multiplayer não Graças a Deus Jogue como humano, elfo, anão ou kinari Também já era bem esperado aí, que não teria raças novas Nunca foi especulado isso, né Escolha sua backstory Seis facções pra você escolher Quando você cria o seu personagem Todas com profundas raízes entedas Ou seja, facções que tem muito a ver com esse universo aí Que já existiam antes, já tinham menções antes As duas mais famosas até são os Corvos de Antiva E os Grey Wardens, né Que são desde o primeiro jogo aí a principal facção basicamente Mas tem também algumas novas aqui Que são os Shadow Dragons Isso aqui já tem no site, tá Já dá pra ver lá um micro resumo de cada um É coisa de duas, três frases só Não é nada muito grande não Mas os Dragões das Sombras Os Saltadores de Véu Véu no caso é o Fade, né Como foi traduzido aí pra português Os Senhores da Fortuna E The Morn Watch A Vigia... não sei o que seria Morn aqui nesse caso Mas enfim, são seis grupos que você pode pegar O que que eu já tô sabendo sobre isso aqui É... você pode escolher o seu backstory Logo antes de começar o jogo Quando você cria o teu personagem Você vai ter escolhido essa origem A qual grupo você pertencia Antes de começar o jogo Naquela cena do trailer lá Que você tá lá lutando com os caras lá na porrada Lá junto com o Varick e a Anu lá Então, teoricamente você era de algum grupo Naquele momento ali Ou tinha acabado de sair de algum grupo A gente não sabe exatamente qual vai ser o roteiro Mas... tu fez parte de algum deles Na demonstração que a gente viu ontem O Varick menciona O personagem por acaso Era do Shadow Dragons, né O Varick menciona Quando encontra a maga Que também é desse grupo A Neve lá Ele vai falar Ah, vocês dois faziam parte dos Dragões das Sombras, né Um pequeno comentário Parece que vai ser só isso, tá Não parece que vai ser igual ao Origins Que você vai ter lá duas, três horas de gameplay Antes do jogo começar Como se fosse um tutorial lá Mas dando uma origem de fato pro teu personagem Vai ser algo mais secundário Talvez eles vão reconhecer Nesses pequenos momentos Assim como esse de apresentação pra maga Como cada um dos companions Faz parte de um grupo, parece Obviamente quando você conhecer cada um desses companions Vai ter algum... Alguma sinalização pequena ali Que você faz parte do mesmo grupo, né Fazia e tal Talvez em alguns momentos do jogo Quando você encontrar talvez o grupo Não sei se vai ter acesso a todos eles e tal Mas quando você encontrar o grupo Você vai ter mais interações no que você fazia parte Dá pra especular algumas coisas assim Mas não parece ser algo grandioso Meu palpite, tá Minha opinião Cada facção Isso aqui é bem interessante Cada facção oferece três buffs distintos Cada uma Como por exemplo Ser capaz de ter uma poção extra no seu inventário Ou então de causar dano extra Contra certos tipos de inimigos E a referência estranha em diálogo Não entendi se isso aqui é o que eu tava falando De mencionar que você era do Shadow Dragons e tal Enfim Qual que é o negócio Isso aqui faz total sentido, tá Se tem algum tipo de bônus e tal Por exemplo Os Grey Wardens Eles são caçadores especializados de exterminar os Darkspawn Certo? Então faz total sentido que como um recurso passivo Uma habilidade passiva Você cause dano extra neles Certo? Faz total sentido que você tem algumas micro diferenciações Porque teoricamente você foi treinado por esses grupos Ah, vai ser um negócio ultra pelão Eu vou fazer chover uma chuva de meteoros mágicos Não, não é isso É uma pequena passiva aí No caso três, né Pra cada facção Pequenas passivas Que vão dar algumas curiosidades Vão dar alguns Vai uma peculiaridade Pra tu ter escolhido aquele começo ali Faz sentido Eu acho isso bem legal aí Você pode customizar seu inquisidor de Dragon Age Inquisition No criador de personagens E Isso aqui já tinha sido revelado O pessoal tava me falando ontem Durante a live já É... Eu não sei qual é a fonte Mas muita gente já tava falando Durante a live Durante o momento lá Então não sei onde a Barrel soltou isso daí Mas soltou alguém aí Sei lá É... Mas você vai poder criar o inquisidor lá É... E... E fazer algumas pequenas Algumas poucas decisões É... Que vão impactar como a Veil Guard vai começar Como o jogo vai começar no caso, né É... Então assim Devem ter algumas Algumas coisas cruciais talvez Ah... Quem se tornou a divina Talvez seja uma Uma escolha importante A inquisição foi dissolvida ou continuou? É uma decisão muito importante Então assim Tem algumas opções talvez Que você vai ter que selecionar ali Claro Pra quem não tiver feito Dragon Age Keep Que é um... Um negócio quase fundamental Na minha opinião É... Que é... Tem um site Do Dragon Age aí Que você pode ir lá E recriar o seu save Porque ah... Eu joguei... Meu caso por exemplo Joguei o Origins lá no PS3 Lá atrás Não tenho mais esse save Claro que não Então você pode ir ali E escolher Fazer cada uma das escolhas Que você fez Tem muita escolha ali Que é perda de tempo É firula, tá? Não tem relevância de verdade Tem algumas situações muito bobas Tipo assim Ah... Lá no Origins Você tirou o Sven da jaula ou não? Você recuperou a espada dele ou não? E aí meio que não faz muita diferença Entendeu? É... Pro Inquisition lá Nenhuma delas vai dar consequência e tal Que é o teste que a gente teve Ah e no Veio Guard Como é que você vai saber Quais que dão alguma coisa? Não dá pra saber Então você tem que ir lá e fazer todas É... Mas enfim São trocentas de escolhas Sendo que meia dúzia lá Tem relevância de verdade Mas é bem legal De recriar o seu save lá É... Os seus saves no plural né De todos os três jogos agora Mas enfim Pra quem não usar isso Você vai poder recriar o seu Inquisitor lá Com aparência Vou tentar fazer meu elfo feio lá de novo E escolher algumas decisões poucas aqui Que devem ter relevância Existem alguns Killer Cameos Vindo dos jogos passados Que vão aparecer Tá Isso aqui no caso Acho que ele ia dizer Isso aqui vai ser tipo uma expressão Pra... Algumas... Alguns personagens fodões do passado Que vão voltar Já tão dizendo por aí Que o herói de Ferelda em volta Eu não sei o quão verdadeiro isso pode ser É... Parece ser mais um rumor Não é uma informação factual Nem nada O Inquisidor é factual Então ele já volta Ele é um personagem grande Por exemplo É... Sei lá Uma Morrigan da vida É muito provável que vai voltar Uma Leliana talvez É... Personagens relevantes Vão voltar alguns por aí Classe de guerreiro Use uma espada e escudo Ou uma arma de duas mãos Para enviar os inimigos Pra longe voando Vai É... Então você tem Basicamente dois estilos de jogo Pra cada uma das classes Tá Esse que é o negócio aqui Então ou uma espada e escudo Ou uma espada gigante Você pode variar aí E aí as habilidades vão interferir Claro como que você joga Né... Utilize movimentos rápidos e reflexos Você pode segurar um arco Ou então duas espadas Com poderosos Precisos golpes Para a dona letal É... Engraçado Aqui falou que você pode segurar um arco Mas só se você for pra um puro arqueiro Será que vai dar então? Eu tinha especulado ontem Que o arqueiro parece que ia ser cortado Já que ia virar um negócio secundário do rogue É... Porque o personagem era um rogue puro Né... E por acaso ele disparava uma flecha ou outra Talvez Pode ser que no menu de criação Você tenha a opção de ser um arqueiro mesmo Né... E aí É a segunda classe do rogue Ainda bem O arqueiro é legal de jogar É... Classe do mago Use a magia para incinerar Congelar Ou eletrocutar E esmagar É... Alguns usam ela de longe Outros preferem quando estão mais perto no combate Isso aqui foi um negócio muito estranho Eu li ontem Eu passei o olho aqui mais ou menos, tá? Mas isso aqui é um negócio muito estranho Porque um mago que luta a curta distância Beleza A gente tem lá no Inquisition Aquela especialização lá do... Cavaleiro encantador Se eu não estiver enganado Acho que era Night Inchancer Acho que era isso mesmo É... Você tinha lá uma que Pô, você conjurava uma espada E ia pra cima dos inimigos Dando espadada mágica Beleza Pode acontecer Mas eu pessoalmente Prefiro um mago mais à distância O meu acabou sendo Cavaleiro encantador No Inquisition Mas eu vou preferir O de mais distante É... É... Muito frenético Ficar perto dos inimigos Como mago Se é feito papelão Se não tem muita defesa Não é uma boa ideia não É... Cada classe também tem Três sub-especializações Como Duelista Sabotador Ou... Ahm... Patrulheiro do véu Para o Rogue Então Pra quem tava perguntando ontem aí É... Se ia ter especializações Ou não no jogo Agora a gente vai ter Três de novo Mesmo esquema do Inquisition Lá Duelista Sabotador Ou... Patrulheiro do véu O sabotador Eu suponho Que pode ser algo Como era o... Do Inquisition lá Que tinha o... Ah um que usava armadilhas Cara Não vou lembrar Não vou lembrar qual era o nome Acho que era do Verick Eu acho É... Se usava um punhado de armadilhas O duelista Eu suponho que é mais pra um negócio Frente a frente Vai ter bônus de... De... De combate próximo E tal Esse aqui deve usar Mais uns... Uns recursos aí Vai Armadilhas Coisas explosivas Sei lá E... Ah... Patrulheiro do véu Eu não sei se talvez Pode ser algo Que use algumas Espécies de magias Talvez ligadas ao véu Não sei Puro palpite Só de saber que tem Três especializações Já fica mais legal Porque você vai ter mais Habilidades ligadas a isso O problema é Já não basta assim Ser só três skills Pra cada classe E você ainda tem que Dividir isso com as especializações Vai ser complicado Nossa Ai ai Eu tô pensando como mago Cara Vai ser tão pouco As classes também tem Alguns únicos Sistemas de recursos Por exemplo O Rogue tem Momentum Que acaba Que acaba se elevando Sendo construído Quando você acerta Golpes consecutivos E cada um vai E cada um Sempre vai ter Uma opção de Ranged Que é a longa distância No caso Tá O Momentum Deu pra entender Isso aqui é meio que A cada golpe Que você vai acertando Vai causando mais dano Isso aqui Vários jogos Tem alguma skill desse tipo Alguma passiva e tal Faz sentido Você come um Rogue Que você vai meio que Num frenesia ali De acertar vários Em seguida Causa um dano extra Beleza Agora eu não entendi Essa última parte Cada uma também vai ter Uma opção de longa distância Isso eu não entendi Muito bem Um momento Um ataque de momentum Do Rogue É o Hip Fire Uma opção que nós vimos Para o Rogue's Ball O arco do Rogue Deixando você Disparar flechas No inimigo Beleza Então um dos momentums dele Um dos poderes É disparar flechas Tá Quer dizer que pode ter Outras opções Talvez você tenha Opções para você escolher Não precisa ser necessariamente O arco e flecha Que estava aparecendo lá Talvez você vai ter Três opções por classe Três opções de momentum Que você pode usar Naquilo lá Beleza Outro ataque de momentum Para o guerreiro Agora Deixa você Arremessar o seu inimigo O seu escudo Nos inimigos Tá Então Esse momento Esse momento É tipo um negócio especial Da classe Tudo bem É uma skill única Da classe Que faz todo sentido Tecnicamente Todas as skills São meio únicas Uma Fireball Também é uma skill Única do mago Aquela O poderzinho Que a gente viu Ontem no gameplay Que era o carinha Mandando dois bolts De eletricidade lá Parece que era um negócio Exclusivo do Rogue Porque era linkado Ele Eu não sei Na real Mas enfim Você pode arremessar O escudo nos inimigos As missões São mais Handcraft Feitas a mão No caso E baseadas em missões Tem caminhos alternativos Segredos para descobrir E conteúdo opcional Isso aqui é muito bom Porque Se a gente for pegar No Inquisition Como exemplo As missões secundárias Era um lixo Ah vai lá E leva isso aqui Para mim No lugar X Pega um buquê De flores Para mim Ah fecha essa fissura Porque ela está Atrapalhando nesse lugar Ah vai ali Tem um grupinho De bandidos Mata eles Era só missão genérica Não tinha nada profundo Não tinha nada As missões secundárias Era um ponto mais fraco Do jogo Provavelmente Então Saber que elas São mais feitas a mão Dá a entender Que elas não vão ser Tão genéricas Assim Também existem Algumas Mas open-ended Áreas exploráveis Áreas abertas Fechadas No caso Seriam os mapas Do Inquisition Que a gente já tem Que são mapas De mundo aberto Mas fechados Não é todo O mapa aberto De uma vez Não sei se é bem Isso que eu ia dizer O tamanho da party Vai ser de 3 Durante o combate Isso aqui foi meio estranho Colocar durante o combate Porque Isso indica que a gente pode Estar sempre andando Com algum personagem extra Só como guia Só como conselheiro Alguma coisa assim Poderia ser simplesmente O tamanho da party É de 3 Não precisaria Isso aqui Se fosse Se não fosse Para especificar Só durante o combate Mesmo Não sei O combate é focado Em tempo real Ação de tempo real Esquivar Dar parry Que é meio que Defender Se eu não me engano Dar contra-ataque E tal Uma animação Sofisticada De cancelamento E tal Usando um Risco recompensa De ataque Desenhado Para quebrar As armaduras Dos inimigos As camadas De armaduras Tá Ok Isso aqui a gente já tinha visto O foco do combate Definitivamente Está muito mais Tempo real Do que antes O que é bom O problema é só Que cortaram Muita coisa de antes Que era boa Os inimigos Têm algumas fraquezas Elementais E resistências E você pode Carregar Alguns Combos Elementais Para causar Dano extra Tá Pensando aqui Supondo que a gente Tem alguma magia De água Não de gelo Eu vou lá E o meu personagem Manda uma magia De água Ao mesmo tempo O rogue Que estiver andando Comigo Manda um raio elétrico Alguma coisa assim Igual o personagem Principal fez ontem E aí você faz o combo Porque você vai molhar O inimigo E causar um dano elétrico Em seguida Teoricamente vai dar Dano extra Talvez seja Nessa pegada Que estão falando Ou por exemplo Se eu conseguir De alguma forma Congelar o inimigo E dar uma investida Com o guerreiro Pode dar dano extra Porque seria dano Físico Num alvo Que está congelado Deve dar dano extra Pode ser algo assim Mais ou menos Isso que eu já li Um exemplo é Um companheiro De equipe Usando um Poço gravitacional Se eu não me engano Isso aqui era uma Magia que o Solas Tinha no Inquisition Não lembro se era o Solas Com a especialidade dele Ou se era Daquela especialidade verde Que eu esqueci De sobre o que era Mas era sobre Proteções E buffs e tal Se eu não me engano Esse poço gravitacional Você cria uma bola Lá no cenário E todos os inimigos Pertos são puxados Para dentro daquela área O efeito Acho que é isso Você usa um ataque De posto gravitacional Para sugar os inimigos Para ele Exatamente Outro Deixando eles Mais lentos E então O player libera Um ataque Em área Devastador Lá Então Você deixa eles Num lugar específico Deixa eles lentos Para não poderem sair E com o outro personagem Você dá um ataque Em área Fudido Você pode combinar Então para dar combo Isso aí gera esperada Você não Toma controle Direto dos companions Como os últimos Dragon Ways Mas você ainda pode Pousar E dar comandos De habilidades Para você Para você E para seus aliados Ah, porque você pode Dar ordem para você Ali mesmo Ao invés de usar o atalho Faz sentido Então Isso aqui confirmaria Que você não pode Controlar outros personagens O que é um problema Na minha opinião É um negócio que Mesmo Eu vi gente falando Ah, eu não ligava De trocar e tal Mas mesmo assim É algo que fica Muito mais enjoativo Muita gente curtia Trocar para poder testar Outras classes Para poder Ver o jogo todo Ao invés de ver Só a sua classe Até o final A menos você está pensando Ah, todo mundo Vai zerar Dez vezes o jogo Uma com cada Personagem Com cada especialização Com não sei o que Cada classe Complica Enfim Tem uma área Lá de Uma área de hub É tipo Uma base Para você Igual tinha lá O negócio da inquisição O castelo Para o player Como a Skyhold Que era o castelo Que eu acabei de falar Ou a Normand Que eu acho que é a nave Do Masafat Chamada The Lighthouse O Farol Beleza Os Companions Podem eventualmente Começar romances Com outros personagens Se você optar Por não ter romance Com eles E ah lá Você tem que correr Para entrar Senão vai ficar na fila Vai se ferrar Cada Companion Também tem Algumas missões Únicas Ligadas a eles Que tem uma parte Na história maior Confirmado Que tem nudez As cenas de romance Podem ser um pouco Apimentadas E lá vem o urso Do Baldur's Gate 3 É o urso com vampiro Incrivelmente profundo O criador de personagens Tem cinco categorias Incluindo Lineage Que isso aqui No caso Vai ser a raça Que não querem chamar De raça mais Essa frescura Aparência Classe Facção E playstyle No caso Vai ser raça Aparência Classe A facção É o seu backstory Qual grupo Você fazia parte E o playstyle Talvez seja A especialização Da classe As três opções Que você tem Eu só consigo Pensar nisso Os jogadores Também podem escolher Diferentes tamanhos De corpos E formas Ah eu vou escolher Um mago marombo É claro Várias dúzias De corte de cabelo Para escolher De cabelo Renderizados Pratamente Os cabelos Vai estar bonitos Você pode escolher vários Vindo diretamente Do EA Sports Lá do FIFA Criador de personagens Deixa você ajustar A luz Para que você possa ver Como o seu personagem Parece bom E tal Porque você vai ter Vários ambientes no jogo Áreas mais escuras Áreas mais iluminadas Teoricamente você pode Iluminar diferente Para ver como ele vai ficar Em cada uma delas A equipe gostaria De equilibrar O visual Do jogo Tanto com luz Quanto com escuridão Quando tudo está escuro Nada realmente Parece escuro Por isso A gente queria Construir eles em contraste Faz sentido Não é um jogo de terror Só escuridão Seria talvez meio estranho Então ter um pouco De luz mágica Alguma coisa De alguma forma Assim faz sentido A árvore de habilidades É vasta Vai se fuder É vasta Eu só posso escolher Três Caralho Você pode também Colocar Companions específicos Com certos kits Alguns Pegando de Inimigos específicos Eu não entendi muito bem Isso aqui Pera aí Você pode colocar Companions específicos Com certos kits Acho que Na verdade Quer dizer kits Aqui É o conjunto De três habilidades Eu acho Que você pode pegar Que o Companion vai ter Porque você tem três O Companion também vai ter três Lá na imagem Dava pra ver claramente Aqui não tem nenhuma delas Ah Desde Desde Atacar específicos Tipos de inimigos Quanto Ah cara Pera aí Eu vou atacar isso aqui No tradutor Isso aqui eu me embolei um pouco Ó Árvore de habilidades É vasta Você também pode configurar Companions específicos Ah Com certos kits Tá do mesmo jeito Acho que isso aqui Provavelmente São as ordens Que você pode dar Diretamente Pros Companions Ah Você é um guerreiro Você vai mais pra frente Você vai com tudo Pra cima do inimigo Você é uma arqueira Você vai ficar mais atrás Você vai Você tem a habilidade de cura Você vai curar os inimigos Quando eles atingirem 50% do HP Desde enfrentar Tipos específicos De inimigos Até ser mais um curandeiro De apoio Ou versáteis Flexíveis Tá Então é mais ou menos isso Você pode dar ordens Pros seus companheiros Tá Ficou meio mal descrito Aqui mas agora Deu pra entender Tem os cards de tarot Que você pode encontrar Durante a criação De personagem Que vão deixar você escolher Decisões dos jogos Dos passados Para implementar No Veio Guard Tá A equipe A equipe Insinuou Que você pode perder Alguns personagens Durante a história Isso é bom hein Eu sempre cito Quem tá aqui Há mais tempo no canal Ah No Dragon Age Orange Era um jogo Que suas escolhas importavam E os seus companions Não eram uns idiotas Que só seguiam você Se você vai lá A Leliana é seguidora De Andrast Você vai lá E profana As cinzas de Andrast A Liliana Fica puta contigo E te ataca E ou ela te mata Ou você morre Enfim É isso Não tem Não tem Ah vamos fazer as pazes Ah não liga não Vou só profanar As cinzas da deusa Que você ama Aqui e tal Então assim Era maravilhoso Tomara que tenha aqui mesmo Isso aqui é legal Se você Tretar demais Aí só não dá pra saber Se Isso aqui pode ser Em momentos muito específicos Por exemplo Durante missões de amizade Durante escolhas Na campanha principal Muito relevantes E tal Pode ser que Em determinadas escolhas Muito específicas Eles abandonem Ou O que seria mais incrível Na minha opinião Se você vai só perdendo Ponto de amizade Perdendo Tudo que você vai fazendo Eles desaprovam Desaprovam Não tem porque ele tá no grupo Então ele vai lá E mete o pé Entendeu Ah eu sou um personagem Bonzinho 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 Um dos Compennials É escroto pra caralho É meio do mal E tal Não gosta de nada Do que você faz Aí vai lá e faz Alguma coisa Que deixa ele pistola Porque é contra O que ele acredita Aí ele vai lá E mete o pé Entendeu Não precisa ser por uma ação Em específica É mais legal assim Mas Conhecendo como os jogos Geralmente são Vai ser em alguns momentos Muito específicos Não vai ser no geral Enfim caras Eu achei bem interessante Trazer esse compiladão Aqui Eu acredito bastante No que tá aqui Tá de novo Ele não deixou as fontes Aqui uma por uma Aqui Mas Eu já vi esse cara Comentando bastante Paradas de Dragon Age E Eu confio no que ele fala Eu confio no geral Ele não ia postar Isso aqui só A caralha Pode ter uma coisinha Ou outra Que pode estar meio errada Pode Mas a maioria Ele deve ter recolhido De coisas bem confiáveis Enfim Comenta o que vocês acham Dessa quantidade De informações massiva Aqui Muita coisa interessante E bem Era só isso Nesse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau